Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast da Isto é Bem-Estar. E hoje estou aqui com o Gustavo Arnes, idealizador do Congresso Internacional da Felicidade. Um prazer ter você aqui pra falar sobre felicidade. Uma alegria! Agradeço o convite. Uma alegria! Tem que ser, né? Tem que ser, tem que ser. Mas me conta, o que você foi buscar na felicidade? Por que você buscou a felicidade? Você sabe que eu acabei caindo, assim, entre aspas, de paraquedas nesse tema, né? Eu digo entre aspas porque eu não acredito em coincidência. Mas a verdade é que eu jamais imaginei ou estava procurando esse tema, né? Ou achava que estava procurando. A verdade é que há 10 anos atrás, exatamente, eu estava aqui em São Paulo pra um evento, né? Eu sou de Curitiba. Eu trabalhava num curso preparatório pra concurso público, uma empresa familiar. Sim. E a gente estava aqui participando de um evento. E, por acaso, uma das palestras que eu fui assistir, num auditório que nem ingresso eu tinha pra estar lá. Então, assim, foi realmente uma coisa... Acaso. É, foi um acaso, né? Só que a gente tá assim, acaso, eu diria que é um acaso. Mas foi realmente, assim, algo extraordinário. Eu fui caindo num auditório onde tinha um professor dando uma palestra, cujo título era A Ciência da Felicidade. E ele era simplesmente professor da aula mais concorrida de Harvard. Então, eu digo assim, poxa, eu conheci essa ciência, assim, pela porta da frente, sabe? Ah, na verdade, não tinha, né? Nem como você sair dali mais. É. Eu saí de lá encantado já. Você se apaixonou? Amor à primeira vista. Porque ele começou falando, assim, fazendo algumas perguntas, né? Ele tava explicando sobre a psicologia positiva, que é uma das bases, né? Da Ciência da Felicidade. E ele começou perguntando, assim, o que é que te inspira? O que é que te motiva? O que é que te dá força? Sabe quando você tá, assim, cansado? Quando você tá querendo desistir? O que é que te dá força? O que é que te energiza? Porque tem algumas atividades que só de pensar na atividade você já fica cansado. Já. Tem algumas pessoas. Lugares, exatamente. Não tem pessoa que você fala, ai, que preguiça. Por outro lado, existem também lugares, pessoas e atividades que quanto mais você faz, mais energizado você fica. Mais disposição, mais vitalidade você sente. Então, que atividades são essas que te energizam? Quais são as suas forças? O que é aquilo que você faz muito bem? Porque, em geral, você pede pras pessoas, assim, me diz aí cinco coisas que você precisa melhorar. O cara faz uma lista em 30 segundos, né? De mais de cinco. Mas se eu te pergunto cinco coisas que você é muito bom em, as pessoas têm dificuldade, às vezes. E olha só, né? Nós somos muito bons em muitas coisas. Mas a verdade é que o nosso olhar não tá treinado pra isso. Nosso olhar tá treinado pra reconhecer faltas, pra reconhecer problemas. Então, ele dizia que a lógica da ciência da felicidade não é varrer os problemas pra baixo tapete. Não é isso. É olhar também pro lado positivo da vida. Porque ele fica esquecido, muitas vezes. E eu saí de lá, assim, realmente encantado. Eu entrei cansado e saí pilhado. Comprei um livro, passei parte da madrugada lendo. Dia seguinte, no café da manhã, o pessoal da empresa tava falando sobre a ciência da felicidade. Tá todo mundo assim, Gustavo, onde é que você tava? Meu Deus. Então, realmente, assim, foi uma coisa que me capturou de início. E qual é a ciência da felicidade? Pois hoje, a ciência da felicidade, ela é compreendida como um campo multidisciplinar. Então, a psicologia positiva é um dos três principais pilares atualmente, né? Vale dizer que a psicologia positiva é um ramo de estudo dentro da psicologia tradicional que passou a olhar pra esse lado positivo da vida. Portanto, psicologia positiva. A grande pergunta da psicologia positiva é o que é que faz com que a vida valha a pena ser vivida? Então, mais do que a psicologia tradicional, né? Que trata as doenças, a depressão, a esquizofrenia, a ansiedade, que é muito importante e continua existindo, hoje a psicologia pode também olhar pra esse outro lado. E essas descobertas, né? A partir dos anos 2000, quando a psicologia positiva surgiu, essas descobertas, elas foram sendo amparadas pelo desenvolvimento da neurociência. Que, com o avanço da tecnologia, mapeou, né? Tudo que tá acontecendo aqui no nosso cérebro. E como é que nós nos sentimos em relação a tudo isso com a ciência das emoções. Então, psicologia positiva, neurociência e ciência das emoções são os três principais pilares da ciência da felicidade. Da ciência da felicidade. E depois que você saiu de lá? Ah, eu saí de lá, né? Com o livro do professor Tal Ben-Shahar pra ler. No Brasil, ainda tudo era muito incipiente, né? Se falava muito pouco sobre psicologia positiva. Sobre ciência da felicidade, quase nada. Então, comprei outros livros. Achei umas aulas no YouTube do próprio Tal Ben-Shahar lá em Harvard. Com umas legendas em japonês, sabe? A gente tinha umas coisas doidas, assim. Uns cursos online, ainda na época. E fui estudando e levando pra minha vida prática, né? E pude realmente ir percebendo alguns benefícios, assim. Algumas transformações em mim, enquanto pessoa profissional. Filho, marido, pai, enfim. E era 2015, quando eu tava num outro evento lá em Brasília. Sempre gostei de eventos nessa área de autoconhecimento. E tava, assim, realmente pensando sobre o tema. Porque o evento tava falando bastante sobre essas dores, né? A depressão já vinha escalando em nível global. E eu pensando, puxa, tem essa ciência da felicidade que é tão importante, né? E tão ainda desconhecida aqui no Brasil. Será que não teria uma forma de levar isso pra mais pessoas? E eu pensei, ah, acho que vou fazer um evento sobre isso. E aí eu voltei dessa viagem pra Curitiba. Comecei a conversar com alguns amigos que tinham interesse na área de autoconhecimento. E, assim, a gente começou, então, o embrião do que depois se tornou o Congresso Internacional de Felicidade. Em 2016 foi a primeira edição. Naquele ano a gente recebeu já 1.200 pessoas, mais ou menos. O Domenico de Masi esteve com a gente nesse evento, né? Italiano, autor do Ócio Criativo, entre outros muitos palestrantes do Brasil e do mundo. Depois, em 2018, eu tive a oportunidade de receber o próprio professor Talben Chahari, esse professor de Harvard, que assistia a palestra. Que legal! Sério? Foi super... Foi um momento super bacana, assim. Ele foi ao Congresso? Ele foi dar uma palestra lá. Sério? Eu falei, isso aqui é um dos frutos do seu trabalho, né? Porque eu conheci essa ciência numa palestra sua e ele ficou muito emocionado, né? E hoje, esse ano, o Congresso recebeu mais de 2.500 pessoas lá em Curitiba. Caramba! Do Brasil inteirinho. A gente teve lá o professor Cortella dando palestra, Monja Coen, enfim. Quase 30 palestrantes, Rossandro Klinger e toda uma turma, assim, incrível. É maravilhoso, porque falar de felicidade, eu falo que a gente vive uma vida em busca da felicidade. Consciente ou inconscientemente. É só a felicidade, porque o amor é a felicidade. Se você, tipo, busca um crescimento profissional, é felicidade. Se você busca formar uma família que seja, é felicidade. Então, o final de todo esse caminho é a felicidade. Exatamente. Inconsciente ou conscientemente, tudo que nós fazemos, do almoço que você come, as escolhas que você faz profissionais, do final de semana, de relacionamento, inconscientemente ou conscientemente, nós estamos sempre buscando ser mais feliz. E eu vejo que há uma linha muito tênue entre a minha felicidade, a felicidade do outro. Perfeito. E as pessoas, elas tentam fazer da felicidade delas a felicidade do outro, daí elas se tornam infelizes. É. E eu percebo que as pessoas não sabem o que é felicidade e sentem que a felicidade é um egoísmo. Então, eu estou feliz, então, dessa forma, eu sou egoísta. Você não sente isso? Você está trazendo vários elementos interessantes aqui, estudados pela ciência, inclusive. Essa nossa necessidade de agradar o outro, de fazer o outro feliz, é conhecida como a síndrome do agradador. É uma necessidade que se forma na nossa personalidade nos primeiros anos de vida, quando nós queremos agradar os nossos pais para receber amor, por exemplo. E esse aspecto imaturo da personalidade, quando não se desenvolve, acaba ficando na vida adulta. E acaba gerando graves problemas, muitas vezes. Às vezes, a própria perda da espontaneidade, por exemplo. Essa necessidade de estar sempre fazendo algo pelo outro, desconhecendo-se a si mesmo. O que é que me faz feliz, quem sou eu e assim por diante. Essa confusão entre felicidade e egoísmo, ela também é bastante comum. As pessoas se perguntam, puxa, num mundo como esse, que nós vemos aí fora com tanta pobreza, com guerras acontecendo, como posso eu ser feliz? Mas que direito eu tenho? Mas a verdade é que esse é um problema conceitual do tema da felicidade. Porque nós vamos criando, muitas vezes, ilusões na nossa mente em relação ao que é felicidade. Eu gosto muito, inclusive, do conceito do professor Tal Ben-Shahar, esse de Harvard. Porque ele é bem pragmático. Então, ele fala o seguinte. Felicidade é a combinação de bem-estar físico, emocional, intelectual, relacional e espiritual. São cinco elementos principais, fundamentais. Quando eu cuido de cada um desses elementos na minha vida, eu naturalmente vou ser mais feliz. E é isso. São as escolhas que eu faço. É a autorresponsabilidade que eu assumo nesse caminho. Uma noite de sono bem dormida. Porque se a gente não dorme bem, como é que fica o dia seguinte? A gente fica um paciente, irritado. No trabalho as coisas não funcionam. A gente tem dificuldade em lidar com as outras pessoas. O que acontece quando você não se alimenta bem? A gente perde vitalidade, fica letárgico, se sente mal. Os cuidados físicos são fundamentais. Inclusive, para ajudar a ter energia para cuidar da nossa saúde emocional. Para ter os cuidados com a nossa mente. Para que a gente possa nutrir bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis. Relacionamentos onde eu encontro satisfação. Onde eu encontro autodesenvolvimento. A espiritualidade que tem a ver com o sentido que eu dou para a minha vida. Para aquilo que eu faço. Para a minha existência. Ou seja, eu estou cuidando de mim mesmo, na prática. Isso não tem nada de egoísmo. Na verdade, eu só consigo fazer algo pelo outro quando eu estou bem comigo mesmo. Quando eu estou com boa saúde. Porque se eu dormir mal e me alimentei mal. O meu relacionamento também tem poucas chances de dar certo. Ou seja, o cuidado consigo próprio, ele deve ser visto, na verdade, como uma generosidade consigo. Para que eu, nesse estado interno positivo, consiga nutrir bons relacionamentos. Possa trabalhar bem. Possa fazer melhores escolhas. Possa, inclusive, ajudar os outros. Mas é claro que a nossa felicidade, esse nosso bem-estar. E eu estou falando aqui dessas cinco camadas do meu bem-estar. Do bem-estar do indivíduo. A ciência já entendeu que sozinhos a gente não vai muito longe. Porque você pode até cuidar dessas camadas do seu bem-estar. Mas se o seu filho não está bem. Se o seu marido não está bem. Você também vai ser impactado por isso. E se sua família estiver bem. Quando você sair na rua. Você vai ser impactado pela situação social aqui do nosso país. Ou seja, nós só daremos o próximo passo de bem-estar e felicidade. Quando nós construímos felicidade coletiva. Entendermos como é que essas nossas escolhas impactam nas pessoas da minha volta. Como é que isso impacta realmente no coletivo. E aí nós estamos falando de felicidade nas escolas, na educação. Nós estamos falando de felicidade no trabalho. Nós estamos falando de políticas públicas de bem-estar e felicidade. Como acontece já em diversos países. Ou seja, são essas duas vias hoje que a ciência tem estudado a nossa felicidade. Enquanto indivíduos. Mas como é que nós podemos construir mais bem-estar coletivamente. Você não acha que à medida que as pessoas focarem nisso, justamente na sua felicidade. Porque eu falo que se cada um focar no seu processo, talvez o coletivo não melhore. Certamente. Porque eu percebo que às vezes aquele negócio, eu jogo a batata pra você. Sim. A batata quente. Eu jogo toda a responsabilidade da minha felicidade em você. Perfeito. Porque eu percebo que as pessoas fazem isso. Eu até tava comentando com você antes. Foi uma conversa que eu tive muito séria com o meu filho. Eu falei, o que que te faz feliz? Porque eu percebo na fala das crianças, assim, mamãe, eu fui bem. Você tá feliz? Calma, mas você tá feliz com isso? Eu vou ficar feliz quando você estiver feliz. Você vai ficar feliz quando eu estiver feliz e tá tudo bem. Às vezes a gente vive uma vida querendo agradar o outro. E eu percebo que isso é consequência de um processo e as pessoas, elas vão se tornando infelizes. Eu sei que é complexo de falar sobre isso. E eu percebo que às vezes as pessoas até se auto-sabotam. Elas, agora, não entrando em questões polêmicas, que eu nem gosto de entrar. Mas tem questões de aceitação que eu acho que às vezes as pessoas se aceitam pra falar assim, cara, eu sou feliz, mas de fato ela não tá feliz. Ela se auto-sabota. Ela esconde. Então isso existe muito, não existe? Existe muito essa auto-sabotagem, a nossa própria felicidade. Esse não direito interno que nós nos damos, né? Em nos tornarmos felizes por conta da infelicidade do outro. Você tá contando essa história do seu filho, que é bem a questão que a gente falou do agradador, né? Que faz parte da personalidade humana. Inclusive, né? No desenvolvimento da personalidade é uma parte importante que na adolescência o jovem se faça essa pergunta. Mas o que eu tô fazendo? É pra agradar os meus pais? Ou é pra agradar a mim mesmo? O que é que eu realmente gosto de fazer? Essa é uma pergunta que deve realmente começar a surgir nessa hora. E que bom que você dá essa oportunidade de reflexão pro seu filho, porque a maioria dos pais, muitas vezes, quer inclusive forçar que o filho faça um determinado curso universitário, por exemplo, que seria aqueles que eles gostariam de fazer. A gente tá falando aqui dessa transmissão, né? Que realmente vai sabotando na criação dos filhos a autodeterminação, seu direito de escolha, sua liberdade de escolher e a sua própria reflexão nesse sentido. que é bastante difícil, né? É ganhar essa independência e assumir a sua autorresponsabilidade, que tem um ponto fundamental que você tá trazendo nessa conversa toda, que é o ponto base dos estudos dessa ciência. Quando elencam essas camadas de bem-estar e nos dizem que parte da nossa felicidade é uma escolha, é parte, porque vale lembrar que as nossas escolhas estão limitadas dentro de um enquadramento social, né? Falei de bem-estar físico, alimentação, tem uma parte da população que não tem escolhas alimentares a fazer, né? Então é importante que a gente olhe com cuidado quando a gente fala de escolhas. Mas a verdade é que uma boa parte da nossa felicidade reside na nossa autorresponsabilidade. Isso quer dizer, em primeiro lugar, parar de culpar o outro pela infelicidade. felicidade, seja a mãe, seja o filho, seja o marido, seja o chefe, seja a economia, seja o presidente do país, quem quer que seja. Isso em tudo, tá? Quando a gente fala de emagrecimento, a pessoa, ela sempre culpa o alimento, sendo que a escolha é parte dela. A felicidade é igual. Então é essa terceirização de culpa. Perfeito. Ah, porque hoje meu marido pediu pizza. Ah, porque a minha esposa quis ir em tal restaurante. Ah, porque meus colegas de trabalho foram... Ah, porque ganhei da empresa. E a pessoa não assume que são as suas escolhas alimentares. Não importa se o marido pediu pizza, foi você que escolheu comer. Não importa se os seus colegas de trabalho foram pedir sobremesa, foi você que embarcou nessa história também. Ou seja, nós estamos sempre, como você disse, delegando a responsabilidade. Por quê? Porque é mais fácil culpar o outro. Do que assumir que eu não tive força suficiente pra fazer as escolhas. E se colocar também na posição de vítima. Que eu acho que a gente traz, depois dessa pandemia e com essa mudança de geração, a gente traz uma geração que parece que às vezes as pessoas estão muito fragilizadas. Então qualquer coisa vira um problemão. Então a gente até tem que tomar. A gente chegou num ponto tão assim, num limbo talvez, que você fala assim, caraca, tem coisa que eu nem posso entrar. Ah, tem palavras que eu não posso falar. Você fica se policiando o tempo inteiro com medo. Você tem medo. Você fala assim, cara, eu não posso errar. Eu não posso errar. Eu não posso errar. Então eu acredito que esse processo até de uma fragilidade da população, que a gente tem hoje, tem hoje, e uma falta de, tipo, de matar um pouco a cara na parede, sabe? Também influenciando esse processo. Porque eu acho que quando a gente derrapa e vai pra vala, vai pro fundo do poço, a gente sabe que a felicidade, ela é tão pouco. Porque se você pega uma pessoa que ela caiu num precipício, qualquer pedrinha que tá ali de apoio, já é uma grande coisa pra ela. As pessoas, elas tão vivendo numa conquista, tipo, meu, eu quero toda hora a felicidade, eu quero toda hora a felicidade. E não é isso. Elas não tão se permitindo fracassar. E o fracasso, ele faz parte da felicidade. Porque se você não tem o fracasso, você não tem a felicidade. Você concorda comigo? É interessante isso que você tá trazendo, né? Estamos aqui, de novo, em questões conceituais, né? O que é o fracasso? O fracasso pode ser visto como uma parte do caminho pro sucesso. Com certeza. Então, quando nós entregamos o real significado, ou o ressignificado, né? Porque algumas pessoas veem o fracasso como uma derrota, como uma perda, como o fim do mundo, como um motivo pro fim da sua vida. E realmente é preciso tomar cuidado, né? Eu tenho algumas ressalvas, assim, quando a gente fala na fragilidade de uma geração, porque eu vejo essa nova geração como uma geração que se expressa emocionalmente e que não aceita algumas coisas que a nossa geração aceitou, em geral, né? Então, talvez os mais velhos lembrem, né? De, de repente, trazer alguma questão, assim, pra conversar com o pai e com a mãe. O pai e a mãe dizerem assim, agora eu tô vendo jornal. Não era pra isso, né? Engola esse choro. Não pode ficar bravo com o seu irmãozinho. Então, veja, nós não tivemos espaço de expressão emocional. Essa é a verdade. E hoje, essa nova geração tem se expressado emocionalmente porque tem tido essa liberdade. E aí, quando uma nova geração expressa uma emoção, nós não damos conta de suportar a emoção que eles estão trazendo. Então, a gente tende a rotular. Eu vejo isso dentro de empresas, né? Como um lugar de dificuldade, assim, de relação geracional, né? Ai, essa geração do mimimi, você não pode falar nada pra ela que elas já ficam chateados. Puxa, talvez o que eles estejam pedindo, assim, é um respeito que nós não recebemos no começo da nossa história profissional, sabe? Então, por um lado, eu vejo, assim, com bons olhos, que tem uma geração que diz assim, não vou aceitar que você grite comigo. Não vou aceitar que você me trate dessa forma, né? Então, vejo isso como um lado positivo. É claro que nós temos que tomar um cuidado, que é um cuidado educacional que nós precisamos ter que dar. Porque a tristeza faz parte da vida. Com certeza. Eu acho que tem algumas questões. Por exemplo, eu vejo que eu não vou entrar muito nesse tema, porque senão a gente vai longe aqui. Mas essas questões, por exemplo, eu trabalho muito com internet. Tem muita coisa que eu não posso mais falar. Porque tudo vira um shabu. Fala assim, caraca, meu, você nem falou na maldade nada. Você falou uma coisinha, já virou um problemão. Então, quando a gente traz a questão da fragilidade, eu vejo que as pessoas, elas estão deprimindo mais fácil, elas estão se suicidando mais, porque eu percebo que elas não aceitam se frustrar. É, realmente. E eu percebo isso de perto, tá? Só ano passado, três pessoas que eu conheço se suicidaram. Conheço assim, tipo, do meu lado. E você fala assim, caraca, e os motivos são tão pequenos, perto do que a gente imagina, tipo, ai, perdeu tudo e tal. Não. É uma coisa que, tipo, a pessoa não se permitiu, não permitiu se frustrar. Ela não entendeu que a frustração e o fracasso fazem parte do processo da busca. Que a gente vai ter que errar muito pra acertar. Na verdade, tipo, se você pegar a história da Colgate, que foi até lasanha que eu tava vendo, até ela chegar na pasta de dente, olha quantas vezes ela errou. É um por cento de sucesso. Então, o sucesso pode ser a felicidade. Ou pode não ser também. Porque tem gente que atinge o sucesso e não é feliz. Exato. Não é feliz. Encontra muito vazio espiritual, inclusive, né? Vazio interior. Enquanto materialmente é muito bem atendido. Sim. A felicidade, ela se define como o quê? Essas camadas? E qual que é a definição concreta da felicidade? Veja, dentro do aspecto científico, essa definição de felicidade enquanto camadas de bem-estar é uma das mais bem aceitas, né? Porque realmente ela abre um leque. Ela abre um caminho de possibilidade de construção. A ciência, inclusive, tenta não utilizar a palavra busca. Porque busca dá ideia de algo fora. Quando eu falo em camadas de bem-estar e eu falo em escolhas, a ciência prefere usar a palavra construção de felicidade. Porque aí fica mais claro o meu papel nessa construção. E aí, à medida que eu me dedico a cada um desses elementos de maneira equilibrada e vou entendendo a minha saúde física e vou entendendo o que é que emocionalmente me auxilia a encontrar equilíbrio. Porque você está trazendo um ponto interessante que é a da frustração que gera raiva, que gera tristeza, que gera ansiedade. É que são questões emocionais que nós temos muito pouco preparo para lidar. Quais são as ferramentas que nós temos e conhecemos para lidar com a nossa raiva? Quais são as ferramentas que nós temos para lidar com a nossa tristeza? E, de certa forma, os índices de adoecimento vêm mostrando para uma real necessidade de uma transformação na forma como nós também conceituamos o sucesso que você bem trouxe. Porque se eu entendo o sucesso apenas como construção de bens materiais, eu fatalmente, fatalmente vou chegar num lugar de vazio. Porque isso é muito pouco. Porque quando conquistar, acabou. Perto de um espectro mais complexo, que é a felicidade e que é o ser humano. Muitas pessoas estão materialmente hiper bem atendidas, mas seguem tendo um vazio interior. Porque dinheiro nenhum vai te auxiliar a lidar com raiva, com frustração, com tristeza. É só o autoconhecimento que pode fazer isso. Sim. É por isso que a ciência da felicidade tem esse como um ponto base. Autoconhecimento. O que é que eu estou sentindo e como é que eu lido com isso que eu estou sentindo? Entendendo que a tristeza faz parte da vida, naturalmente. Muitas pessoas ainda carregam essa ilusão de que uma vida feliz vai ser uma vida livre de tristeza. Isso é humanamente impossível. Não, não é. Quando estivermos vivos, vamos estar lidando com raiva, com medo, com frustrações. E você não vai ser uma pessoa plenamente feliz o dia inteiro. E nós vamos ter as ferramentas para lidar com tudo isso que nós sentimos. Entendendo que existem momentos felizes, que existem também momentos infelizes. Mas que tudo isso pode fazer parte de um pano de fundo maior. A monja Coen fala sobre isso. A gente não pode confundir felicidade com alegria. A alegria está nos momentos. A felicidade é um pano de fundo maior que nós damos para a nossa existência. E ela diz, ela trouxe esse exemplo no congresso esse ano. Dizendo que eu consigo encontrar a felicidade mesmo nos momentos mais difíceis. E ela falou no luto da perda de um ente querido. Eu consigo encontrar gratidão por ter vivido alguns momentos com aquela pessoa. Isso é encontrar um significado nos momentos difíceis. E isso também é felicidade. Por isso a felicidade é um pano de fundo maior. Eu gosto de dar o exemplo do trabalho voluntário social. O pessoal que está nos ouvindo certamente já participou de um dia que seja de trabalho voluntário social. Como é que você se sente depois de um dia de trabalho voluntário social? Maravilhosamente bem. Você se sente preenchido. Você se sente realizado. Você se sente útil. Os teus problemas mudam de tamanho. Porque você está de frente com mazelas muito duras da nossa realidade. Mas, provavelmente, você deixou o seu lazer. Final de semana, acordou cedo, deixou sua família. Foi lá, trabalho voluntário normalmente envolve questões físicas, né? Carregar coisa de um lado para o outro, andar bastante, deslocamento. É emocionalmente duro. É diferente de uma massagem nas costas, né? É diferente de um pagode no final de semana com os amigos de um churrasco. Não é um daqueles momentos felizes óbvios. Porque, muitas vezes, essa conclusão que você chega assim de Nossa, esse dia foi maravilhoso. Você chega a essa conclusão com lágrimas nos olhos. Sim. Veja, felicidade para além dos momentos felizes. Sim. Você sabe que uma vez, você trazendo esse exemplo, uma vez eu até discuti com um psiquiatra sobre isso. Porque ele virou e falou para mim assim, É, mas então, quando você faz uma boa ação, você está feliz. Mas você está sendo egoísta. Porque, assim, você está usando a infelicidade do outro e a todas as dificuldades do outro para elevar sua estima e sua felicidade. Então, eu falo, cara, e como que eu faço isso? Porque, assim, quando você traz todas aquelas perguntas iniciais do congresso, você fez um monte de perguntas. Você fez um monte de perguntas. Eu não sei responder praticamente nenhuma. É, eu sei. Eu ia precisar de uma reflexão. Mas eu também não sabia quando eu ouvi. E eu ando com essas perguntas anotadas até hoje, de vez em quando eu volto lá. É, o que te motiva? O que te motiva? O que te dá força? O que te energiza? Quais são os seus talentos? As suas virtudes? As suas forças internas? Ele dizia assim, quando você refletir sobre isso, você vai começar a encontrar intersecções entre as respostas. E aí, você vai encontrar o seu melhor potencial, não profissional, financeiro, o seu melhor potencial enquanto ser humano, realmente. Porque, com todo respeito, eu vou discordar do seu psiquiatra, porque... Eu também. Primeiro, essa é uma discussão... Não, não é o meu. De um psiquiatra. É de um X. É o meu psiquiatra ótimo. Que bom. Eu amo ele. Isso é muito importante. Terapia salva vidas. Mas eu também discordei. Eu discuti com ele. Porque essa é uma questão filosófica. A questão filosófica é assim, existe bondade no mundo? Existe altruísmo? Porque quando você faz algo por alguém, você se sente bem? Então, você não está sendo altruísta. Você está fazendo aquilo para se sentir bem. E essa é uma discussão filosófica válida. A gente pode ficar um tempão aqui nela. Mas a verdade é que hoje a neurociência reconhece que no nosso cérebro nós temos neurorreceptores que induzem uma atividade neural no campo da felicidade quando eu expresso generosidade. Ou seja, quando eu faço algo por alguém, a área ativa do meu cérebro é a responsável pela percepção de felicidade. Isso é neuroquimicamente real. Quando você faz algo pelo outro, você se sente feliz. Ou seja, é como se nós tivéssemos nascido aqui com equipamento que está preparado, que está predisposto para que eu seja bom com o outro. Isso é o que a neurociência está dizendo. Agora, eu posso puxar a linha cristã, a linha budista ou qualquer outra religião que vão no seu âmago dizer exatamente isso. O budismo diz, você quer ser feliz? Preocupe-se com a felicidade do outro. E aí, olha que interessante. Aí traz aquele conceito que você falou do síndrome do agradador. E a gente volta de novo exatamente nesse ponto. Ou seja, como é que eu passo da síndrome do agradador onde eu não sei o que é a minha felicidade e vivo pela felicidade do outro me anulando para um lugar de maturidade da minha personalidade onde eu entendo quem eu sou entendo o que me faz feliz e ainda assim consigo levar a minha vida porque a gente tem obrigações no nosso dia a dia mas eu consigo me relacionar com o outro a partir de um lugar de generosidade e bondade. Sim. Ai, mas é muito complexo ser feliz. É complexo. Não, e eu digo isso felicidade dá trabalho. Então, você sabe que você pega, por exemplo até te dei um exemplo no início você pega um exemplo você tem uma família constituída sou casada não tô mais feliz daí você quer sair da família só que daí você quer se separar só que você vai deixar outras pessoas infelizes consequentemente você vai em busca da sua felicidade que pode ser vista como um egoísmo porque você tá deixando mais pessoas infelizes certo? Você vai pra sua construção do seu caminho só que daí essas pessoas infelizes que fazem parte da sua família elas infelizes vão te deixar infelizes infeliz então vira vira um rolo, entendeu? Então, às vezes a busca da felicidade a busca pela felicidade a construção da felicidade ela pode ser um processo até doloroso pra outras pessoas então você pode tentar ser feliz tentar ser feliz machucando outras pessoas se cada um assume a pessoa trazendo se cada um assume a sua autorresponsabilidade e eu deixo de esperar que o outro vá me fazer feliz ou que é o outro que está me tornando infeliz e olho pro meu processo com mais maturidade a gente começa a desfazer esse nó porque é um nó mesmo ele é complexo e ele tem múltiplas possibilidades de pontos de vista mesmo né? se você está num relacionamento no qual não existe mais amor no qual não existe mais autodesenvolvimento no qual não existe mais espaço inclusive muitas vezes pra gentileza um com o outro o relacionamento passa a se tornar tóxico e muitos casais muitas vezes mantêm relacionamentos como esse pelos seus filhos pra não desfazer uma família mas que exemplo você está dando pra esses filhos do que é amor do que é felicidade do que é relacionamento e o que é que eu vou que decisão eu vou tomar agora né? eu vou olhar pra mim mesmo e compreender que por mais difícil que seja eu preciso me desapegar de alguns padrões não pra ir construir apenas a minha felicidade mas será que essa também não é uma decisão que pode ser tomada pensando no melhor dos filhos no melhor da outra pessoa que talvez momentaneamente vão passar por um momento difícil pela desconstrução de uma ideia de família muitas vezes mas o caminho às vezes pode ser dolorido inclusive pra construção de felicidades são as dores que nos fazem amadurecer são as dores que vão nos trazer resiliência muitas vezes sem desfazer uma relação difícil você vai passar a vida infeliz às vezes desfazendo uma relação difícil você vai passar por um período conflituoso e difícil e mais pra frente você vai olhar pra trás e dizer puxa que bom que naquela época eu pude me desapegar e todo mundo vai ficar feliz o caminho ele não é linear ele não é constante ele não é sempre uma subida ele vai passar por altos e baixos quanto mais autoconhecimento quanto mais maturidade quanto mais ferramentas pra lidar com as dificuldades menos turbulento vai ser mas as nuvens escuras vão existir fazem parte da vida fazem parte do processo fazem parte do processo e como que eu sei que eu sou feliz essa é uma excelente pergunta porque tem um psicólogo chamado Mihaly Tixen Mihaly tem um nome bem difícil mesmo e ele fala assim quer deixar alguém infeliz pergunta pra ele se ele é feliz ou não por quê? porque quando nós nos perguntamos será que eu sou feliz? eu tendo a avaliar a minha vida a partir daquilo que me falta ah puxa eu moro em tal lugar nossa é verdade mas eu queria morar em tal outro falta isso nossa eu nunca tinha pensado nisso mas eu gostaria de um trabalho porque sempre pode ser um pouco melhor falta a gente quer preencher a gente quer preencher com algo numa incessante busca ou seja quando eu me pergunto será que sou feliz? normalmente eu tendo a me avaliar negativamente então ele diz que essa pergunta não te ajuda fundamentalmente essa não é uma boa pergunta porque é uma pergunta binária você vai responder sim ou não e é isso tem uma pergunta melhor que ele fala como é que eu posso ser mais feliz? independente de você estar feliz feliz ou infeliz nesse momento quando você se pergunta como posso ser mais feliz o seu cérebro se coloca em movimento ele vai ativamente refletir sobre o que é que eu posso na prática fazer pra construir mais felicidade que escolhas são aquelas que eu posso fazer a partir do bem-estar físico emocional intelectual relacional e espiritual e aí tem mais um ponto importante nessa reflexão que ele trouxe que é como é que eu desconstruo essa avaliação permanentemente negativa porque o que foi um sonho um dia hoje tá realizado e parece que aquele efeito lua de mel de uhul cheguei aqui passou e eu começo a olhar pro próximo e pro próximo e pro próximo uma escada infinita não desejar que não tem fim é ansiedade numa certa ansiedade e veja a vida sempre pode ser um pouco melhor e nós podemos e devemos trabalhar pra isso nós nos movemos por isso nós nos capacitamos profissionalmente pra buscar melhores condições nós buscamos nos aprimorar aprimorar os nossos relacionamentos e tudo isso é válido e é importante desde que eu não perca o ponto de vista de que tudo aquilo que eu já construí é também muito bom a vida pode ser um pouco melhor mas o que é que eu já alcancei o que é que eu já realizei e como é que eu mantenho isso sobre um olhar de gratidão como a ciência nos fala a partir daquilo que eu já alcancei a partir daquilo que eu já tenho a partir de um olhar pra vida que não varre os problemas pra debaixo do tapete mas que olha também pra aquilo que existe de positivo é maravilhoso isso que você falou porque eu falo muito isso pros meus filhos é que eu converso muito com os meus filhos eu falo que enfim a gente tá na fase de educar e educar a gente tem que ajudar de alguma forma que eu falo que a gente tenta sempre acertar sempre pai e mãe sempre tenta acertar errando a gente tenta acertar a gente sempre quer o bem né e eu percebo que meus filhos eles sempre esperam o dia de amanhã e eles esquecem de viver hoje não sei se é da geração que é muito agitada muito ansiosa aí eu virei pra eles e falei assim vocês perceberam que sempre o amanhã é um problema e quando chega amanhã ou depois de amanhã vai ser o problema ou sempre amanhã que vai ser bom já que hoje tá difícil não é aí eu falo assim cara você esperou tanto chegar hoje que hoje foi o amanhã né e você não tá aproveitando porque você tá pensando no amanhã como trabalhar a felicidade nessa geração tão ansiosa olha que interessante né essa é uma pergunta que eu vi também de uma pesquisa eu fiz essa pergunta pra minha filha e eu comecei a achar que era uma ansiedade geracional mas depois comecei a fazer pra adultos e é a mesma coisa que dia da semana você prefere sexta ou domingo eu? eu sou fora da curva eu prefiro domingo é muito interessante né eu vou deixar essa pergunta pra reflexão de quem tá nos ouvindo porque normalmente as pessoas tendem a dizer assim ah eu prefiro a sexta eu sei por causa da balada existe existe é é a espera pelo sábado então mas sexta é um dia de escola sexta é um dia de trabalho minha filha falou ai papai eu prefiro a sexta falei mas filha sexta-feira você lembra que você tem escola minha filha não é muito fã da escola domingo não então ela falou é né mas sexta é melhor que domingo e domingo é um dia de descanso mas o domingo é a véspera da segunda é a véspera muitas vezes de voltar ao seu trabalho de voltar às suas atividades ou seja isso não é uma questão geracional e a psicologia positiva ela diz que a espera ela também é boa quando você espera por uma viagem quando você espera por um bom momento o cérebro ele já está induzindo atividade nesse campo de bem-estar e felicidade o problema é quando essa espera vira realmente uma ansiedade é é que pode ser patológica que é é ansiedade enquanto conceito ela sempre me tira do momento presente ansiedade ela é sempre a cabeça no futuro e muitas vezes esperando que o futuro seja melhor ou olhando o futuro enquanto um problema sim como é que nós trazemos a nossa atenção para o momento presente quais são as ferramentas que nós temos para isso a gente volta mais uma vez para esse campo de bem-estar na síntese do autoconhecimento que são muitas as possibilidades de eu trazer a minha mente para o momento presente seja através de meditação seja através de mindfulness sejam exercícios de presença eu vou trabalhar com crianças senta aí vamos meditar sei que os crianças são melhores que os adultos para estarem no momento presente porque quanto mais adulto mais a nossa cabeça está no futuro realmente isso vai se tornando patológico mesmo isso vai se tornando uma doença e que momento que você acha que há o rompante dessa felicidade que em determinado momento da vida que eu percebo que as pessoas elas rompem a felicidade como prioridade na verdade elas deixam de pensar na felicidade e elas rompem a relação com ela as pesquisas mostram que as reflexões sobre o tema normalmente já começam assim pelo final da adolescência entre os 17 18 19 anos o começo as primeiras reflexões mas nessa época as ideias de felicidade elas estão muito ainda normalmente associadas a um contexto social então você está com seus amigos você ir para as festas você ir para as baladas você ir para os jogos o que é que os jovens estejam fazendo em conjunto com os seus amigos essas reflexões mais profundas acerca da vida vão surgir um pouco mais para frente ali entre os 21 22 anos é o que mostra as pesquisas mostram a questão cronológica de maneira bastante genérica e a gente tem que ter um cuidado porque existe uma influência do meio inclusive cultural sobre esses contextos então o que nós entendemos como felicidade aqui no Brasil é diferente do que é compreendido na Europa é diferente do que é compreendido nas tradições mais orientais por exemplo e é importante também que a gente perceba que todas essas são nuances possíveis de felicidade então algumas pessoas vão dizer a felicidade para mim é o meu time sendo campeão é um gol do meu time é o show da banda que eu quero ver é o almoço de domingo com a família reunida é uma viagem de férias de novo tudo isso são momentos felizes tudo isso nos conecta com uma ideia de felicidade quase que eufórica isso não é o pano de fundo esse não é o pano de fundo esses são os momentos esses fazem parte dos altos e baixos são aqueles pilares equilibrados perfeito em homeostase é isso em homeostase é difícil de chegar né mas de alguma maneira equilibrados todos os pilares são importantes mas também você pode perceber que pra você individualmente um pilar é mais importante do que outro tem por exemplo a turma do exercício físico não pode ficar sem exercício quatro horas da manhã eu tô lá treinando e começa a ficar estressado começa a ficar veja os cuidados com o bem estar físico são importantes pra todas as pessoas tem aqueles que não gostam de exercício e que dizem ah não felicidade pra mim é um tempo a mais na cama dormindo academia pra mim não é felicidade academia pode não ser mas o bem estar físico que você colhe após o exercício físico pra neurociência essa é uma chamada neuroquímica matemática da felicidade não tem como escapar você pode não gostar da atividade física mas ela tá impactando muito no seu bem estar tem aqueles que entre todos esses pilares é o espiritual o mais importante se eu fico sem as minhas práticas espirituais se eu fico sem frequentar o culto a missa a cerimônia o que quer que seja parece que falta algo em você realmente ou seja todos os pilares são importantes mas o peso que cada um deles tem na nossa individualidade pode ser diferente e aí a gente volta pro ponto do autoconhecimento quais são os pilares fundamentais pra você o que que é realmente essencial a gente fala de felicidade as pessoas ah felicidade pra mim família quanto tempo você tá realmente dedicando a sua família tempo de qualidade pra você é a pessoa chega lá do lado da família e começa a mexer no celular exato por quê? porque nós não nutrimos uma reflexão mais profunda sobre o tema entendi e aí nós não observamos muito bem os nossos comportamentos as escolhas que nós estamos fazendo na prática no dia a dia é que a felicidade ela é um pensamento muito profundo profundo de você achar o que é felicidade e tanto que dá um podcast uma felicidade exige reflexão exige reflexão e minha minha preocupação hoje é por que as pessoas então elas estão tão deprimidas os números mostram por que as pessoas estão se suicidando tanto por que estamos com tantos problemas relacionados a saúde mental por que as pessoas pararam de acreditar na felicidade e de construir a sua felicidade que estilo de vida é esse que nós construímos enquanto sociedade que escolhas são essas que nós fizemos individual e coletivamente que nos levaram a um adoecimento tão profundo porque os níveis de depressão que a gente encontra globalmente eles são inaceitáveis os números hoje de ansiedade de crise do pânico de tentativa de suicídio de mutilação que nós temos dentro das escolas em idades cada vez mais jovens é inaceitável isso não é o contexto brasileiro isso é o contexto global enquanto humanidade nós estamos atravessando essa crise e nós precisamos fazer uma reflexão profunda sobre isso porque é muito fácil dizer que essa é a geração do mimimi que não dá conta que não aceita mas a verdade é que todos nós estamos passando por uma grave crise de saúde mental inclusive os números de burnout que nós encontramos no trabalho ou seja nós precisamos ressignificar o que é sucesso nós precisamos ressignificar nossa relação com o trabalho nós precisamos ressignificar nossa ideia de relacionamento íntimo amoroso para que a gente possa olhar para as escolhas que nós estamos fazendo reconhecê-las como fontes de adoecimento para que a gente possa fazer novas escolhas e esse caminho invariavelmente vai passar por autoconhecimento e precisa passar ou a ciência da felicidade certamente pode nos ajudar quando nós compreendemos o que é que em essência tem realmente a chance de trazer uma felicidade estável para além dos momentos felizes entendi e essa e essa questão dessa felicidade quando você traz existem estudos mostrando a parte energética de talvez eu não sei se tem isso na ciência na literatura o quanto isso ele pode emanar porque eu acredito que quando a gente está feliz isso contagia o ambiente certamente então para mim tem muito mais é muito além muito além da ciência muito além da ciência com certeza então você acredita que talvez esse é claro que tem várias questões relacionadas é multifatorial é questão da depressão passamos por uma pandemia muita gente perdeu muita gente então tem todas essas questões mas eu acredito também que tem uma questão muito energética certamente e existe hoje tem um instituto lá nos Estados Unidos chamado Heart Math Heart quer dizer coração coração math quer dizer matemática e ele vem mostrando que o coração possui um campo energético a sua volta e eles tem um aparelho que mensura isso sim e eles inclusive conseguem encontrar relação a ciência não vai muito além disso porque a ciência depende daquilo que é palpável tangível mensurável de alguma forma então o que tem se feito estudos por exemplo de contágio emocional como é que a minha emoção pode contagiar as pessoas a minha volta você já encontrou com uma pessoa e saiu desse encontro se sentindo irritada por exemplo ou você já foi até um determinado lugar e saiu daquele lugar se sentindo cansado por exemplo sim energeticamente parece sugou sabe a pessoa hoje a ciência vem tentando entender como é que isso acontece como é que se dá esse contágio emocional porque energeticamente nós não temos ainda instrumentos que possam mensurar ou seja não faz parte de uma ciência mais tradicional vamos dizer assim mas de uma ciência empírica sim porque cada vez mais as pessoas estão abertas a isso com uma percepção mais sensível de si próprias como é que eu estou me sentindo fisicamente mas como é que eu estou me sentindo energeticamente quer dizer a minha vitalidade como é que está a minha disposição para trabalhar para me relacionar o quão aberto o quão paciente eu estou então a gente vai dentro da ciência da felicidade também olhando para tudo isso mas sem uma mensuração específica tem essas questões fisiológicas que tem que ser avaliadas tem um putz eu não vou lembrar eu posso estar falando besteira aí você me corrige no texto Gabi existe um vídeo que chama vídeo de Pons ou Ponk eu acho que é Pons é um vídeo que ele trabalhava antigamente depois eles trouxeram sobre empatia porque eles dizem que empatia é a arte de imitar que empatia de fato se a gente pegar empatia a palavra crua é imitar é imitar o sentimento do outro e eles colocavam um vídeo sem som um vídeo sem fala um vídeo preto e branco em que uma mulher eles colocam bebês na frente dessa mulher e a mulher começa a chorar aí o bebê faz carinha de choro significa que ele está sendo empático com aquela pessoa sim imitando aquela pessoa e eu não sei se pegando até esse estudo que é um estudo muito muito bom que ele mostra a questão da empatia eu não sei se também tem uma questão até empática as pessoas imitarem as outras sim inclusive emocionalmente mesmo sem saber qual é a emoção do outro olha que interessante a neurociência descobriu que nós temos alguns chamados neurônios espelho sim e que eles seguem funcionando na vida adulta então por exemplo você assiste uma videocassetada e a pessoa leva lá uma bolada na cabeça você isso é muito comum em estágio de futebol o cara vai lá vai chutar uma falta bate na barreira pega lá nos países baixos todo mundo se contorce um pouco sim por quê? porque esse neurônio espelho ele ativa você já e a bola está lá longe de mim mas eu estou quase que sentindo aqui como se fosse eu a questão do bocejo por exemplo tudo isso faz parte das configurações desse neurônio do espelho que é mais uma prova da neurociência que nós nascemos aqui equipados para nos relacionar para eu ser capaz de sentir o que o outro está sentindo quando eu sou capaz de sentir a dor do outro eu me torno empático por aquilo que ele está passando e sou capaz de acolhê-lo sou capaz de num nível mais profundo realmente me relacionar e eu lembro de durante a pandemia responder algumas perguntas de alguns janeiros Gustavo você fala de felicidade como é que a gente pode não se entristecer com tudo isso que está acontecendo e eu digo pois olha essa é a nossa capacidade mais humana a capacidade de sentir compaixão de sentir empatia de me entristecer pela tristeza do outro mas isso não pode me paralisar eu não posso entrar em depressão porque o outro está passando por dificuldade porque senão eu não ajudo o outro nem a mim mesmo como é que eu consigo me manter empático o negócio da máscara do avião exatamente eu cuido de mim mesmo para cuidar do outro como é que eu me mantenho empático compassivo entendo a dor que o outro está passando mas não me misturo com uma dor que não é minha porque senão todo mundo sabe igual dominó exato aí vira um dominó e às vezes estamos falando de fragilidade emocional que é um ponto que você trouxe inclusive exato e essa questão até do neurônio espelho que você disse a gente pode então trazer ele para a felicidade que aí a gente sai da ciência empírica da parte mais empírica que a gente estava falando de energética e tudo mais traz para a questão real neurociência e olha só num dia difícil você vai procurar conversar com alguém que chega para te alegrar e você sai mais alegre isso também acontece isso também é possível às vezes um amigo seu está passando uma dificuldade e você vai lá disposto a animá-lo você se programa energeticamente fisicamente emocionalmente não eu vou chegar lá e eu vou ajudar o meu amigo que está passando uma dificuldade e você por mais que tenha passado por dificuldades você mantém um bom humor um alto astral chora com ele ri com ele de forma que você sai de lá e ele está se sentindo melhor realmente nós somos capazes disso também sim então assim como nós precisamos cuidar para não nos misturar com a dor do outro nós temos que saber que nós somos também capazes de alegrar o outro sim e que isso também faz parte da essência humana e com certeza e trazendo isso para o contexto até empresarial se a gente trouxer isso para um contexto empresarial percebo que poucas empresas elas têm se preocupado com a felicidade poucas realmente mas também cada vez mais sim está crescendo também os índices de adoecimento não param de subir o burnout enquanto doença laboral os afastamentos por questões de saúde a dificuldade em reter talentos hoje em dia e hoje as pesquisas mostram claramente como o bem estar do colaborador impacta positivamente no resultado financeiro da empresa na produtividade porque é óbvio é óbvio que vamos pensar aqui o trabalhador ele está fisicamente bem disposto emocionalmente equilibrado mentalmente tranquilo ele é capaz de nutrir bons relacionamentos ele encontra sentido no que ele faz as cinco camadas do bem estar ele naturalmente vai trabalhar melhor é óbvio que ele vai produzir melhor o que a gente não pode é perder de vista que esse é um efeito colateral nós estamos nos dedicando ao bem estar dentro das empresas pelo fator humano realmente porque esse tem que ser essencialmente o olhar o olhar tem que ser verdadeiro sobre o ser humano porque senão a gente vai cair na armadilha de cuidar do bem estar do trabalhador almejando um melhor resultado financeiro e não vai conseguir nenhum nem outro porque não vai ser um trabalho verdadeiro sim é importante que a gente lembre do fator humano realmente e claro que aquelas empresas que dispõem de um ambiente interno mais pacífico favorecem a criatividade onde tem segurança psicológica a equipe é mais resiliente ou seja os benefícios eles são múltiplos eles são maravilhosos e maravilhosos e traz também a questão da inteligência emocional que tem muito está muito associada da saúde mental enfim todos esses componentes da felicidade eu falo que durante tanto tempo o coeficiente de inteligência é o QI lá a gente avaliou tanto isso na vida eu lembro que eu era desesperada que o meu nunca dava nossa o meu era péssimo aí eu falava caramba meu Deus e aí surgiu a questão da inteligência emocional e eu falo gente como é importante hoje você lidar com as pessoas você conseguir segurar a sua a sua parte emocional dentro de um processo e dentro de tantas cobranças no meio de tantas cobranças e trazer esse pano de fundo da felicidade porque assim a felicidade eu acredito que ela chega ela é um comportamento ela vira um comportamento porque ela está ali o tempo inteiro sim então você nunca pode esquecer que você a tem faz parte disso né que foi o que você falou a felicidade ela não é um um ponto a se chegar não é ela não é um destino da viagem ela é o caminho em si e à medida que eu vou fazendo essas escolhas eu vou realmente modulando novos comportamentos comportamentos que vão favorecer essa construção de bem-estar e felicidade essa desconstrução né da educação tecnicista né onde a gente olha apenas pro QI que é uma visão míope realmente do ser humano e do nosso potencial hoje nós sabemos que são múltiplas as inteligências existe uma inteligência linguística existe uma inteligência corporal né existe atletas né de alta performance às vezes não tem o primeiro grau né ou seja o seu intelecto não foi desenvolvido mas a habilidade corporal que eles fazem com o seu corpo é algo quase inacreditável né e que um outro que é bom em matemática não vai conseguir fazer nunca o que ele tá fazendo perfeito porque são simplesmente inteligências que são diferentes e nós precisamos olhar pra essa complexidade que é o ser humano muitas pessoas nascem com uma inteligência musical a pessoa pode ser ruim em matemática e ruim em esporte mas ela escuta uma música e toca ou ela tem facilidade com instrumentos ou ela tem uma facilidade pra aprender línguas ou ela tem uma facilidade pra se relacionar com o outro enquanto outras tem mais facilidade pra se relacionar consigo mesmo você falou da inteligência emocional hoje existem estudos da inteligência espiritual ou seja nós precisamos parar de avaliar as nossas crianças a partir das suas habilidades técnico racionais matemáticas unicamente que são habilidades importantes mas não são as únicas habilidades possíveis na verdade foi o que você falou a gente acaba equiparando todas as habilidades pro baixo você vai nivelando sempre pra baixo ah então tá mal tá mal tá mal tá mal e ou tá bem é como comparar um macaco e um peixe na sua habilidade de subir em árvore é isso por exemplo é isso ou colocar os dois e habilidar o macaco e o peixe e julgar eles pela habilidade em nadar não faz sentido é por isso que eu acho muito e eu acredito muito que todo sistema educacional do mundo inteiro tem que ser reavaliado porque esses talentos as crianças elas se colocam muito na caixinha do eu sou inteligente eu sou burro é isso e hoje tem mais do que isso porra tem muito mais possibilidades de inteligência talentos habilidades cara as vezes você descobre um talento nato numa pessoa que sabe dobrar papel melhor que ninguém tá tudo certo é uma mega habilidade quais são suas forças é uma das perguntas que a gente trouxe lá no início e você tá trazendo um ponto coletivo né de reforma de um sistema educacional que certamente é um dos pontos que tá nos levando a esse adoecimento porque as crianças estão cada vez mais estressadas e ansiosas na escola báscara tomando remédio pra ficar né num contexto educacional e aí você vê é uma geração que não aceita mais o que a nossa geração aceitou por exemplo e aí o que acontece é que elas são diagnosticadas com inúmeros transtornos é isso ao invés da gente olhar pro sistema educacional e perceber que o sistema ele não atende mais os seres humanos que tão lá sentados não atende Jesus que criança quer ficar sentada a gente medica a criança que criança quer ficar sentada sentada esse é o nível de loucura que a nossa sociedade então eu falo que criança quer ficar sentada e veja não quer a nossa medicina alopática ela tá aí né os avanços eles são importantes muitas vezes as crianças estão em sofrimento e uma medicação pode ajudar mas que não seja a única resposta que nós temos pra dar pra uma nova geração que vem chegando com novas habilidades talentos é muito mais fácil medicar do que de fato encontrar qual é o erro é claro que tem muita criança que precisa mas tem muita criança que também não precisa vide a quantidade de autodiagnóstico de TDAH vide diagnóstico de autodiagnósticos que as pessoas estão dando porque é muito mais fácil prender um autodiagnóstico do que de fato enfrentar o que tá acontecendo porque é difícil é difícil lidar com os desconfortos é difícil pra gente fechar porque é um papo que eu gosto muito eu adoro eu adoro dar umas viajadas porque eu gosto de falar de felicidade fala pra deixa uma dica pras pessoas é claro dentro desses pilares todos que você falou de como que elas conseguem construir de fato a felicidade tentar construir traçar um caminho talvez um caminho legal da felicidade perfeito tem um ponto fundamental que é o ponto do autoconhecimento não tem como escapar dele não dá pra ser mais feliz sem autoconhecimento você pode fazer isso em terapia você pode fazer isso em grupo você pode fazer isso com exercícios consigo mesmo você pode fazer isso a gente falou bastante aqui sobre esses cinco pilares do bem estar refletindo sobre cada um deles ou um deles talvez começando pelo pilar do bem estar físico que é onde a gente tem mais clareza que é onde realmente temos mais escolhas a fazer como está a sua alimentação seu sono seu exercício físico isso certamente já vai te ajudar mas tem um exercício também que a psicologia positiva recomenda bastante que ele é bastante simples e que pode te auxiliar nesse desenvolvimento que é basicamente quando você deitar a sua cabeça no seu travesseiro à noite você refletir a partir de uma pergunta qual foi o melhor momento do meu dia de hoje é isso ele é simples assim qual foi o melhor momento do meu dia de hoje isso vai te mostrar três coisas de maneira bem simples e rápida primeiro que todos os dias tem um melhor momento por mais difícil que tenha sido o seu dia às vezes você brigou com seu chefe perdeu um cliente importante brigou com os filhos pegou um trânsito mesmo esses dias difíceis ainda assim vão ter um melhor momento esse exercício vai induzir neuroquimicamente algumas conexões entre aquilo que realmente te faz se sentir bem ou seja a partir dessa reflexão você está refletindo sobre coisas positivas que te aconteceram você está na prática nutrindo um cérebro neuroquimicamente mais positivo que vai se tornar ao longo do texto do tempo mais otimista mais resiliente mais forte mais criativo e naturalmente isso vai te encaminhar para um senso de liderança de você mesmo se eu a partir de um exercício simples disciplinado posso fazer essa construção eu sou capaz também de encaminhar minha vida no sentido que eu acredito no sentido da felicidade que todos nós merecemos maravilhoso e eu juro eu vou começar a perguntar isso todo dia para mim e o melhor momento do meu dia foi hoje falar de felicidade com você olha isso recomendo fazer com as crianças em casa com o marido com a esposa gente maravilhoso você para de pensar nos seus problemas pelo menos por um momentinho não mas você para porque a partir do momento que você focar no melhor momento todos os problemas você vai perceber muitos bons momentos não é é isso ai obrigada deixa suas redes sociais para todo mundo aqui certo no instagram arroba gustavo underline arns estou sempre compartilhando conteúdo sobre esse tema e vai ser uma alegria poder interagir com você lá maravilhoso obrigada trazer esse assunto de felicidade eu estou tão feliz de falar sobre felicidade de verdade ele é nutritivo mesmo a gente escuta sobre o tema ele acorda uma coisa interna é por isso que eu digo que quanto mais informação a gente buscar sobre essa ciência mais a gente vai nutrindo esse estado e é muito conforta muito saber que buscar nossa felicidade não é um egoísmo autogenerosidade autogenerosidade obrigada viu uma alegria uma felicidade ter você aqui obrigada gente muito obrigada por estarem aqui ativem as notificações compartilhem curtam e até o próximo podcast tchau tchau